Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros. Também as principais notícias do dia de impacto nos mercados. Nesta quinta-feira, um dia de muita notícia, muita informação, início da cúpula do clima convocada pelo presidente Joe Biden, com pronunciamento, inclusive, do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver daqui a pouquinho. E falando em clima, hoje o mercado foi totalmente climático, com explosão de preços dos grãos nas bolsas internacionais. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, aqui no nosso canal Agromais, vamos começar o nosso programa conferindo o comportamento do mercado financeiro. O dólar teve um dia de queda hoje. Fazia tempo que não caía abaixo de R$ 5,50. Fechou assim R$ 46,00 hoje. É uma queda forte de 1,7%. Expectativa aqui com o orçamento, finalmente agora está por ser sancionada, hoje, pelo presidente Jair Bolsonaro. Expectativa de que a partir do desfecho da questão do orçamento, super enrolado, que era para ter sido aprovado em dezembro, estamos em fim de abril, que agora abra-se espaço no Congresso para a votação das reformas fundamentais para dar uma modernizada na economia brasileira. Então, a Bovespa caiu hoje, 0,6%. Nesse caso, acompanhando também bolsas internacionais. Lá fora, o índice da é acima de 40% sobre os lucros dos mais ricos nos Estados Unidos. O índice DAX na Bolsa de Franco fechou em alta, 0,8%. Petróleo teve um dia positivo hoje nos preços, subiu 0,5% em Nova Iorque e 0,4% em Londres. Preço oscilando em uma faixa de R$ 61 a R$ 65,00 o barril, dependendo da Bolsa que se tome como referência. Bom, vamos para o mercado de comandos agrícolas. Um dia histórico para o mercado de grãos hoje. Preços explodindo lá no mercado internacional. Vamos começar a ver aqui na Bolsa de Chicago. Soja com alta de 2,3%. Aliás, os grãos hoje praticamente limite de alta em quase todos os casos aqui. Olha aí, milho 4,1%, trigo explodiu, 5,3% de alta, até o arroz. 4,1%, arroz em casca na Bolsa de Chicago. Tudo isso refletindo preocupações com o clima. Se lá na cúpula do clima a preocupação é o aquecimento global, aqui a questão é o esfriamento lá nas regiões produtoras dos Estados Unidos. Vamos por partes aqui. Soja 2,3%, são 35 pontos de alta. O mercado superou os 15 dólares por bucho, só que 15,14 o contrato de júri, puxado especialmente pelo óleo. Temos vários fatores aqui impulsionando os preços para cima. O mercado de óleo muito aquecido. O óleo em Chicago fechou com alta de 3,9%, quase 4%, refletindo a expectativa de aperto na oferta. E é o caso também da própria soja em grão, com estoques apertados, principalmente nos Estados Unidos, e principalmente a questão climática. Os americanos estão com dificuldade de avançar no plantio de sua safra nova, tanto de milho quanto de soja, por condições climáticas totalmente adversas nesse momento. É muito frio, neve, inclusive em algumas regiões, e isso pode prejudicar a germinação do milho já semeado, consequentemente atrasar todo o cronograma de plantio da safra nova. Soja embola também, pela mesma razão, ou seja, o clima também está impedindo o próprio começo mais acelerado do plantio da soja. Muito frio e isso, claro, gera um clima de preocupação com relação a um aperto eventual na oferta global, tanto de soja quanto de milho. Milho tem uma segunda preocupação aqui, que é com o próprio Brasil. A segunda safra aqui está sendo também castigada por clima não muito favorável, falta chuva em algumas regiões, e isso pode já deve estar comprometendo a produtividade da nossa safra principal, que é a segunda antiga safrinha. Então são dois fatores preocupando o mercado internacional, então o milho também explodiu, o Chicago subiu 25 pontos, 4,1%, isso não é muito comum, estamos falando em dólares, né? E mais uma notícia aqui, a China possivelmente vai comprar, nesta temporada, mais do que era previsto. O próprio pessoal do SE revisou as suas previsões para as compras chinesas de milho, nesta temporada, de 24 para 28 milhões de toneladas. Então é um número recorde, isso significa quatro vezes mais do que a China comprou na temporada anterior. Os chineses, com dificuldades de abastecimento de milho, tiveram uma safra menor, estão comprando muito milho no mercado de transporte, o que acaba aquecendo ainda mais o comportamento do mercado já extremamente aquecido. Aqui no Brasil, o mercado futuro do milho, antes de continuar ainda falando um pouco dos grãos, é 104,45 contrato de maio na B3, alta de 1,9%. Um pouco a gente vê o mercado físico também. E ainda na Bolsa de Chicago, voltando um pouco para trás aqui, o trigo foi o grande destaque, com alta de 5,3%, também refletindo preocupações com o clima. Em todos os três casos, soja, milho e trigo, são os preços mais altos em sete anos, ou seja, não se via esse tipo de preço. O trigo, por exemplo, rompeu a casa dos sete dólares por bucho, que não acontecia desde 2014. Então está aí um cenário de aperto global, preocupações com oferta, e os preços explodem em função disso. É o mercado de clima aí, impulsionando os preços para cima. E o arroz aqui também chamou atenção, com alta forte, 4,1% lá na Bolsa de Chicago. Agora sim, vamos para o mercado de Nova York. Um dia com o mercado um pouco mais comportado em Nova York. O algodão até caiu um pouquinho, embora continue com o mercado ainda bastante aquecido, até ontem. Estava refletindo também preocupações com oferta, com a safra americana também, por questões de falta de chuvas no sul dos Estados Unidos. Hoje tivemos um dia de correção. O comportamento foi misto, o mercado até andou dos dois lados aqui, mas o que acabou impulsionando aqui essa queda pequena, que seja, foi o relatório das vendas americanas da exportação, que saiu nesta quinta-feira, relatando vendas fracas. O volume ficou abaixo da expectativa. Café Arábica voltou a subir, um dia de muita volatilidade, nesse caso aqui refletindo a queda do dólar. O câmbio aqui despencou hoje, a gente viu 1,7% de queda, e isso significa o exportador brasileiro botando o pé no freio, suspende vendas, e acaba isso se refletindo em alta lá fora, na bolsa de Nova York, com açúcar Arábica. O Arábica está com problemas de clima também, e com perspectiva de uma safra bem menor esse ano. O que mais? Café Arrobusta caiu pouco, caiu 0,1%, e o açúcar ficou no 0 a 0. Para finalizar, açúcar Laranja também não teve alterações hoje, cacau subiu um pouquinho, 0,1%, boi gordo na B3 caiu, mas o preço está lá em cima ainda, 305,75, arroba, contrato futuro para maio. E o dólar, como a gente já viu, queda de 1,7%. Muito bem, o dia aí, portanto, super agitado, mercado de grãos, preços superando aqui a expectativa, limites de alta na bolsa de Chicago. E sobre esse assunto e outros tais, vamos falar agora com Dilvo Grolli, que é diretor-presidente da Copavel, cooperativa agroindustrial, dos maiores cooperativos do país, que vai nos contar como é que ele está vendo esse cenário dos preços dos grãos. Dilvo Grolli, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor agromais, mais uma vez. Conte para a gente o que você achou desse cenário de preços hoje. Ah, está com problema do contato com Dilvo Grolli, o pessoal da produção está tentando restabelecer o contato com o presidente da Copavel, daqui a pouquinho a gente volta a contatar com ele. Vamos em frente com outras informações, olha, consequência desse salto na bolsa de Chicago, e mesmo com a queda do dólar, que devia dar uma amortecida aqui, o fato é que os preços da soja subiram aqui no nosso mercado interno nesta quinta-feira. E, claro, foi o peso de Chicago, pesou mais forte aqui, alta forte aqui, batendo níveis novamente bastante expressivos aqui nos portos principalmente, porto de Rio Grande e também de Paranaguá, ambos batendo em R$ 183,00 por saca de 60 quilos. Alta forte em relação ao dia anterior. Ontem foi feirado, então a comparação é com quarta-feira. No interior, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 178,00 por saca, uma alta de R$ 6,50 num dia só, também refletindo esse comportamento da bolsa de Chicago. Cascavel, no Paraná, pela nossa fonte aqui, nós temos uma alta de R$ 3,00 para R$ 175,00, o mercado de lotes, não é mercado líquido para produtor, mercado de lotes, R$ 175,00, subindo R$ 3,00. Rondonópolis, Mato Grosso, alta de R$ 2,00 para R$ 170,00. Rio Verde, em Goiás, subiu um pouco menos, R$ 1,00 para R$ 165,00. Dourado, Sul do Mato Grosso Sul, R$ 165,00, R$ 2,00 acima da cotação anterior. Café caiu um pouco hoje, mercado físico do café com queda de R$ 5,00 no Arábica, aqui no Sul de Minas, ficou na faixa de R$ 730,00 por sacra, refletindo exatamente a queda do dólar, que pesou um pouco mais do que a elevação que nós tivemos em Nova Iorque. O café subiu na bolsa. R$ 5,00 a menos. R$ 735,00 no Cerrado Mineiro, também R$ 5,00 a menos. E o Conilão, em Vitória do Espírito Santo, caiu um pouco mais, R$ 10,00 para R$ 440,00 por sacra de 60 quilos. Muito bem, já está disponível o nosso convidado de hoje. Ainda não, problemas técnicos aí, pedindo a entrada do presidente da Copavel, Dilvo Gros. Enquanto isso, a gente vai em frente. O dia foi de muitas novidades hoje, a principal delas foi a abertura da Cúpula do Clima, reunindo grandes líderes, principais líderes globais aqui, nesse primeiro dia, para discutir metas novas para conter o aquecimento global, a emissão de poluentes e poluição de gases de efeito estufa. Vamos ver uma reportagem preparada aqui pelo nosso pessoal sobre esse primeiro dia da Cúpula do Clima. No discurso de abertura, o presidente americano Joe Biden anunciou o compromisso dos Estados Unidos em reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 2005 até 2030 e pediu cooperação de todos os países para combater as mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro abriu o discurso afirmando que o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental e responsável atualmente por menos de 3% das emissões de gases do efeito estufa no planeta. O presidente ainda destacou que a agricultura no país é uma das mais sustentáveis do mundo. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Bolsonaro se comprometeu também em reduzir a emissão de gases poluentes e a eliminar até 2030 o desmatamento ilegal no país. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias, para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. O presidente disse ainda que o Brasil está aberto para colaborar internacionalmente, mas pediu ajuda de países e empresas e justa remuneração pelos serviços ambientais prestados pelo Brasil. Na Ásia, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou os compromissos anteriores de atingir a meta de redução das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade antes de 2060. Já o Japão respondeu à pressão dos Estados Unidos e de grupos ambientais, aumentando a promessa de redução de emissões de gases do efeito estufa. A nova meta, segundo o primeiro-ministro, será um corte de 46% até o final de 2030, em comparação com os níveis de 2013. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi o primeiro líder europeu a discursar na cúpula do clima e disse que o anúncio dos Estados Unidos sobre o corte das emissões de gases de efeito estufa são uma mudança no jogo e que o Reino Unido está fazendo o mesmo. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel ressaltou que a União Europeia está a caminho de atingir a neutralidade das emissões em 2050 e que o governo dobrou o financiamento da luta global contra mudanças climáticas. Muito bem, está aí o presidente Bolsonaro aqui de gravata verde, acho que exatamente como era só a proposta verde aqui da nossa agricultura sustentável. Muito bem, agora nós temos o nosso convidado Dilvo Grone, diretor-presidente da Copavel, cooperativa agroindustrial lá de Cascavel, no oeste do Paraná. Presidente, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor agromais. Vamos falando de clima, vamos falar um pouquinho também de clima afetando as nossas safras agrícolas aqui no Brasil e no mundo, né? Tivemos hoje preços explosivos, não sei se acompanhou aqui, presidente, a gente acabou de falar sobre isso, o trigo subindo 5%, o milho 4%, quase tudo em limite de alta na Bolsa de Chicago. Preocupações com o clima, isso gera um clima também de apreensão em termos globais e eu gostaria da sua avaliação, presidente, sobre os dois lados dessa questão. Temos aí o produtor beneficiado, produtor de milho e sódio, beneficiado com preços altos, a partir de lá nós temos os nossos criadores de aves e suínos também preocupados com o custo da ração. E a cooperativa representa os dois lados, não é, presidente? Muito boa noite. Boa noite, meu abraço a você, Silmar, e todos os nossos queridos companheiros do agronegócio, da cadeia do agronegócio. Primeiro, vamos fazer uma análise dos valores que os produtores de soja, milho, estão hoje recanhando. Vamos ver bem francos os objetivos se nós vermos aí o preço da soja de hoje. Se nós compararmos esse preço de soja de hoje, produtor recebendo R$ 162,00 da soja e R$ 85,00 já recebido um ano atrás, nós diríamos que a soja para o produtor teve um incremento de 90% no preço. Aí vem qual foi o custo de produção dessa soja do ano 2020 comparado para 2019. Nós tivemos um custo de produção elevado de 30% e o preço da soja foi 90%. Então, esse é um grupo que está com o produtor de soja na cadeia da produção da agricultura. Milho. O milho, um ano atrás, o milho custava para a cooperativa, o produtor vendia, melhor dizendo, a R$ 40,00 uma saca de milho. Hoje, o total está vendendo a R$ 90,00 a saca. Então, teve um incremento de 130%. Então, teve um incremento de 130% do valor de um ano atrás do milho, e o custo de produção do milho foi em torno de 30%, 40%. Só que ocorre um fator no milho que o produtor já plantou 10% a menos de área. E a quebra, a quebra na safra que nós tivemos depois desses dias foi mais tremida. Então, tivemos quebra de produção de 30%, diminuição de área de 10%. Aí, chegou nessa explosão de preço que chegou a estar tendo hoje um valor de 130% a mais do que o ano atrás. Se o milho subiu 130%, se a soja subiu 90%, quem está pagando essa planta? São os produtores de aves e suínas. Isso levou aos produtores de aves e suínas a ter um aumento do custo da produção de ração de 70%. E quem são os produtores de aves e suínas? Poucos somos independentes, mas são cooperativas, integrações. Então, foi para algum lugar esse aumento? Foi 70% do custo da ração. Aí, o frango vivo, que parcialmente é a ração, o principal ingrediente da produção de frango, é a ração, teve um impacto de 50%. Aí, quando chegou na carne, depois de abater o frango, todas as despesas de frigorífico, logístico, etc., aumentou o custo do frango no ano em 25%. Aí, o mercado não acompanhou esse valor, nem do frango e nem do suíno. Então, temos que dizer hoje que a lucratividade da agricultura pelos preços é excelente, preços já mais vistos, com rentabilidade também boas. Quem está pagando essa despesa são as integradoras de aves e suínas. Resumindo todo esse número, está em 25% de aumento do custo da carne e o consumidor não está pagando esse aumento. Por quê? O consumidor é guiado pela oferta e procura. O ano passado, nós subimos 5% a produção de aves. Suíno, 6%. Aumentou-se a produção, nós sabemos que teve queda de consumo, mais oferta, menor demanda, o preço do carne de suíno e de frango está estabilizado, não sobe, boa oferta no mercado, o produtor perdeu, o produtor está perdendo dinheiro, boas cooperativas, boas integrações. E, do outro lado, o consumidor está numa tão privilegiada, portável, mesmo que caia o consumo, isso aí, tem grande oferta, pelo menos a produção. Então, esse é o resumo que nós falamos, agricultura e pecuária aqui no Paraná. São os dois lados de uma moeda, não é, presidente? Agora, presidente, e essa segunda safra de milho, que é a principal, também não está garantida, né? Como é que está a situação aí no Paraná com a relação à safrinha? Vamos cruzar os braços e começar a rezar. Por quê? nós temos hoje uma quebra de safra aqui no Oeste do Paraná acima de 20%. Por quê? Fazem hoje 35 dias que nós tivemos chuvas entre 3 e 15 milímetros. Uma propriedade choveu 3 e a outra 15. mas isso é insuficiente para 35 dias. Então, você já tem uma quebra de 20% já contabilizada. O que quero dizer com isso? O preço continua elevado e o Paraná, que é o maior produtor de carne e frango e o maior produtor de carne suína, vai ter um déficit entre 1 milhão e 2 milhões de toneladas até chegar à segunda safra, que agora é em julho. Ela já está comprometida em 20%. Então, quer dizer que o cenário dos preços não tem tendência de queda ser alguma coisa momentânea aí de 5, 10%, que vinha dos 90 para 80 atrás do produtor, mas com essa quebra não tem tendência de ter preços menores que R$80 para o produtor. Segundo, o Paraná sempre foi o vendedor de milho para os outros estados do sul, principalmente em Santa Catarina. Não vai ocorrer. E a seca tem chuva prevista no final de semana, mas não vai recuperar os 20%. E se nós não tivermos boa chuva, boas, suficiente em maio, a tendência é quebra ainda maior no meio do segundo assalto. Presidente, preocupação nos Estados Unidos, o pessoal não consegue plantar, tem neve lá cobrindo os campos de milho lá, podem obrigar replantios, acaba sendo uma janela mais curta para eles também e o cenário realmente é preocupante em termos de oferta global, estamos falando dos dois maiores exportadores mundiais aqui nos Estados Unidos e Brasil. Presidente, para completar a nossa conversa, tem a esperança do trigo ainda, o trigo hoje explodiu, subiu 5,3% em Chicago, será que vamos ter um aumento grande de área no Paraná, até para compensar essas quebras no milho? eu acho que o trigo, nós já temos a Copavel, sementes vendidas, os produtores já conscientes de aumento de 10% na área, isso já é um fator consumado, vai subir em 10%, o preço do trigo também, como é o caso da soja, ele teve, se nós jogarmos o trigo em abril de 2020 e trigo abril de 2021, nós tínhamos um trigo de 60 reais a saca em abril de 2020, hoje, abril de 2021, nós temos um trigo de 90 reais a saca, 60 para 90, nós temos uma janela positiva de rentabilidade produtor de 50% a mais do que foi no ano passado. Pois bem, o trigo que foi sempre um assunto que o produtor plantava para a Copavela não deixar a área exposta ao sol e a outros fatores climáticos, agora passou a ser um importante fonte de renda para a sociedade. E o Paraná é o maior produtor de trigo do Brasil. Se tudo é certo, tem 3 bilhões de 200, 3 bilhões e 400. Mas o Paraná tem um grande parque de montagem de trigo. Então, tem uma comercialização garantida. As cooperativas estão entrando em potes no setor, estão comprando trigo, estão incentivando a produção e isso é bom para o produtor. Lembramos que há cinco anos atrás nós estávamos muito na mão dos moinhos independentes, pertenciam e pertenciam ainda em empresas particulares, eles compravam de acordo com a necessidade mensal. A cooperativa é diferente, só tem um compromisso com o produtor e como você falava no início que o produtor estava nas duas pontas, exatamente isso. O produtor colheu trio, que é vender, tem preço disponível na cooperativa. Então, o produto do trigo do Paraná, além do preço elevado, do preço que você fez, da falta de cereais no mundo todo, também você tem o componente da entrada da cooperativa, garantindo ao produtor uma compra diária, efetiva e sem interrupções. Então, o trigo vai aumentar a área, vai aumentar a oferta, mas a cera pelo trigo também está grande. Muito bem, bom, está aí a palavra de Dilugroli, presidente da Copavel, a cooperativa agroindustrial. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista, o relógio nos manda aqui encerrar, infelizmente, teria muito assunto ainda pela frente, mas a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado, uma boa noite, vamos torcer aqui para que a chuva chegue para o milho e ainda permita depois uma excelente safra de trigo. Muito boa noite, presidente. Boa noite, abraço a você, e abraço a todos. Obrigado. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor Agromais desta quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã. e até amanhã.